voltei perfeito muito bem relâmpago vamos tentar de novo essas marcas prepara o que aconteceu? o segredo na areia é a paz você sai de fanguá pra perder o atarilho ó entendeu? tá então o que? por que você não mostra? veja relâmpago jo! humm 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 Entendeu? Acho que sim Oh meu Deus É o Relâmpago McQueen Relâmpago McQueen Relâmpago McQueen É o McQueen Sim, o Relâmpago McQueen Olá, você lembra de mim? Hum Olá Fred Ele sabe o meu nome Esse é o grande Relâmpago McQueen Oh, tantos fãs Isso ia dar uns corredores inteiros Acho que eu tive uma ideia Que tu sei é o grande Relâmpago McQueen Que tu sei é o grande Relâmpago McQueen Rembrandt tem um coração Meu Deus Comérpago McQueen O que tu sei é o grande Relâmpago McQueen É isso que a gente é o grande Relâmpago McQueen Aplausos Aplausos Agora você entende? Acho que eu entendo Então estamos prontos Prontíssimo Entendo Olha essas marcas Para parar Então vai ai droga ele caiu nos cactos de novo nossa já é a quinta vez só nessa semana e é porque começa a morrer agora vamos lá meu filho vem pra cá valeu mante que nada maluco minha família me ensinou uma coisa um relâmpago um macuinh um relâmpago maconha e jamais deve desistir minha família toda é maconha do que se tem uma coisa que os maconhas me ensinaram é chamar desista sua família de ouro rapaz bem então vamos continuar tem certeza tenho bem ah Aplausos 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 Aplausos